Música Tirar os cavaletes lá Perceba a parte É, vai Vezquete, pôr, pão Kaixei Vê se vai passar aqui na frente, por causa da polia, da polia de baixo. Joga mais pra cá, traseira, isso, assim, vai passar aí? Olha lá atrás, não tá levantando nada aí. Caralho, o bagulho é pesado, hein? Ai, guia aí, guia aí, guia ele que eu vou puxar pra cá. Olha aí, vamos ver o estrago. Caralho. Pelo menos tá virando. Já arregaçou, hein? Bom, óleo nem deve ter, né? É, um pouco de óleo deve estar aqui, né? Agora, vamos botar no cavalete aí, amanhã nós temos a desmaltição aí. Vai por aqui, ó, do outro lado. Já era. Oi, tá tirado. Olha aí, sim, vai fumar um nada aí. Nós vamos lá, não tá baixando um carro, gente. Tô agora meio alto. Viu o peso do bagueiro, o carro ficou até assim. Só isso aqui, ó, já pesa uns 50 quilos. Olha lá o pistão. Quebrou no meio. Não é forjadão, né? Vamos ver a situação aqui, né? É. O que é que a gente não nem deve estar aí. Já era. Bom dia. Como diz aquela música, aqui estamos mais um dia. Vou mostrar aqui, ó, o estrago do motor da caravan, tá? Como vocês viram aí antes, aí nós ontem tiramos o motor fora. Olha aí, ó, o estrago foi grande, hein? Tá aqui o bloco dela aqui já. Desmontei. Olha aqui, ó, a quebra de pistão. E consequência, quebrou a biela. Olha que estrago, hein? Lembrando que esse motor é o ring, né? E... Parece que trincou a camisa aqui. Eu vou ver agora lá na retífica se eu vou conseguir recuperar esse bloco ou vai ter que comprar outro. Eu tô achando que vai ter que botar outro motor. Porque como trincou aqui, por dentro, corre o risco de ficar entrando água, né? Se não ficar um... E é o ring, turbo ainda por cima. Então tá aí, ó. Olha o estrago que foi esse motor aqui, ó. Pistãozão foi embora. Beleza? Tá aí a seis cilindros aí quebrada. Logo mais quando estiver montando esse motor aí, E eu faço um vídeo aí da montagem. Falou? Tá aí, ó. Abraço.